Alô do Panfulia, a partir de agora, é nóis na avenida, simbora! Eu tô legal e é geral do Panfulia, que astral, desfile essa alegria, já tô no carnaval Coloque a mão pra cima e bate na palma da mão, esse é o show que contagia, é o do Panfulia Eu tô legal e é geral do Panfulia, que astral, desfile essa alegria, já tô no carnaval Coloque a mão pra cima e bate na palma da mão, esse é o show que contagia, é o do Panfulia Eu tô legal e é geral do Panfulia, que astral, desfile essa alegria, já tô no carnaval Coloque a mão pra cima e bate na palma da mão, esse é o show que contagia, é o do Panfulia Eu vou curtir com a galera, do Panfulia me espera, é carnaval, que emoção Vou brincar a noite inteira, não vou parar mais não Eu vou curtir com a galera, do Panfulia me espera, é carnaval, que emoção Vou brincar a noite inteira, não vou parar mais não Eu tô legal e é geral do Panfulia, que astral, desfile essa alegria, já tô no carnaval Coloque a mão pra cima e bate na palma da mão, esse é o show que contagia, é o do Panfulia Eu tô legal e é geral do Panfulia, que astral, desfile essa alegria, já tô no carnaval Coloque a mão pra cima e bate na palma da mão, esse é o show que contagia, é o do Panfulia Eu vou curtir com a galera, do Panfulia me espera, é carnaval, que emoção Vou brincar a noite inteira, não vou parar mais não Eu vou curtir com a galera, do Panfulia me espera, é carnaval, que emoção Vou brincar a noite inteira, não vou parar mais não Eu tô legal e é geral do Panfulia, que astral, desfile essa alegria, já tô no carnaval Coloque a mão pra cima e bate na palma da mão, esse é o show que contagia, é o do Panfulia E aí E aí E aí E aí E aí